Champanha Veículos, eu sou Chevrolet aqui do Prado Velho, gente. Olha, tá assim de oportunidades, é pra fechar a meta no final do mês, então é oportunidade pra você, cliente Shop Tour, comprar hoje o seu Chevrolet Zero Clown. Foi isso, Pugiolli? Verdade, cliente Shop Tour. Nós temos uma condição especial para a linha 2.0. Condição como essa do Astra. A Astra Hatch 2.0, a partir de R$ 44,990, entrada e taxa de R$ 0,59, pessoal. Taxa super especial, gente, R$ 0,59. O valor de entrada pode ser o carro na negociação, é isso? Seu semi novo, vai ser bem avaliado, a melhor avaliação do mercado, comprove nesse fim de semana só, viu? Vem correndo pra cá, o endereço de vocês. Avenida Salgado Filho, no Trevo da PUC. Telefone? 3330-1800. É aqui que você vai comprar, hein? Vem pra cá. A gente vai acompanhar veículos.